Esta é a semana da não violência contra a mulher. Só no dia de hoje, 3.600 mulheres vão sofrer violência no Brasil. São 5 casos a cada 2 minutos. Ajude a acabar com isso. Ligue 180 e saiba mais. A verdade dói. Infraero, uma empresa cidadã, apoia essa causa. Infraero, uma empresa cidadã.